Olá pessoal, eu sou Marília do Entendendo iPhone e hoje eu estou aqui com Sandra, do outro lado da telinha. E Sandra, ela é uma aluna do Entendendo iPhone e hoje... Sandra, boa noite, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, você Marília? Tudo ótimo! Eu estou com a Sandra e Sandra, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo a gente e eu queria que você falasse o que é que você faz, seu nome, onde é que você mora. Tá. Meu nome é Sandra Regina Lopes Peclivanis, eu tenho 48 anos, eu sou aqui de São Paulo, capital, eu sou dentista, professora universitária e também trabalho com terapias complementares. Um bom bril, né? Mas a gente consegue englobar bastante coisa. Que bacana, faz bastante coisa mesmo, viu? E eu fui descobrir outras coisas agora, eu sabia, vamos dizer, 30% do início, né? Certo. Sandra, como foi que antes de você fazer o curso, como é que você costumava usar o iPhone no seu dia a dia? Na verdade, eu tinha aquelas funções, funções básicas. Inclusive, quando eu peguei o telefone, eu falei assim, que foi o meu, na época o meu marido, né? Ele trouxe, eu falei assim, mas pra que esse telefone? Eu só quero um basiquinho, que eu tenha uma agenda, que eu possa atender o telefone e algumas funções. Pra que esse negócio? Eu não sei mexer com tanto botão. Então, a verdade é assim, claro, são tantas funções e eu acabava me limitando a poucas funções. E tinha muitas dúvidas, então era aquela coisa que eu cheguei a comentar com você. Pergunta pra um, pergunta pra ele, pergunta pra esse, mas isso é complicado. As pessoas, às vezes, já, ou falam uma vez, se eu já não sei, eu esqueço e depois já não sabia mais fazer. Então, eu ficava naquele meu, vamos dizer, aquele mundinho, né? E aí, depois, aí... E como foi que você me conheceu? Como foi que você ficou sabendo do Entendendo iPhone? Como foi que você conheceu Marília Guimarães do Entendendo iPhone? Então, pelo Face, apareceu um vídeo seu dando umas dicas. Eu falei, pera, deixa eu voltar. Aí, você apareceu falando de uma dica. Eu, sinceramente, não me lembro, porque faz bastante tempo, mas eu assisti o vídeo e você comentou que dava um curso que a gente poderia se aprofundar e aí aprender justamente a mexer e trabalhar e fazer, como palavras suas, e fazer do iPhone um nosso assistente pessoal. Eu falei, é a hora da independência. E aí, eu corri atrás, fui atrás, realmente assisti de novo, você deu o link e eu fiz a inscrição e fiz o curso. E depois do curso? Como foi que, depois que você assistiu algumas aulas, algumas aulas do curso, e como foi que você ficou utilizando, como é que você está utilizando o seu iPhone hoje em dia e, assim, você consegue dizer algo que foi, assim que você descobriu, quando eu expliquei no iPhone, você disse, putz, como isso é bacana e tal, gostei. Há muita coisa, né, Marília? Assim, até dentro vai do que eu uso mais, até própria agenda, calendário, porque, assim, é um calendário, para que o calendário? Mas tem um monte de coisinha lá que a gente joga e já avisa, eu tenho um horário, né, paciente, alguma coisa, às vezes eu não estou no consultório, estou em curso, então eu tenho que deixar aquilo marcado ou consultas. Então, os próprios contatos são coisas basiquinhas de aplicativos até básicos, que, na verdade, não são básicos, tem tantas funções, que eu falei, olha o universo disso aqui. E eu vou repetir, que eu já até comentei com você fora, fora, né, da entrevista, além de N outros, a Siri, que me ajuda hoje, ela é minha secretária, hoje está demais, é minha secretária particular fora do consultório, é ótima, Então, ela já vai me dando, vai me avisando, e com isso eu realmente, assim, tenho utilizado muito o iPhone, ao invés de eu ficar com aquele monte de papelzinho que eu andava, era um horror, porque a minha bolsa era papel daqui, papel dali, e a gente perde, né, isso a gente conversou, papel se perde, se joga fora, às vezes joga fora errado. Então, assim, foi assim, eu ainda não cheguei nos 180 graus de mudança, porque eu ainda estou, lógico, eu falei para você, vou falar aqui em público, que eu me considerava analógica. E ela ficava falando comigo. Não, não é analógica. Não gosto de casadas hoje. Mas, graças a você, ao curso, hoje eu estou conseguindo fazer muita coisa com o iPhone, e eu estou achando ótimo, estou amando. Ai, que bacana. E eu fico feliz, assim. Então, você, eu ia até te perguntar isso agora. O que é que você fala para as pessoas que estão agora, nesse momento, assistindo, não conhece o curso Entendendo iPhone, porque esse curso, eu só abro ele, no máximo, três vezes no ano, porque eu não consigo mais tempo para encaixar na agenda, estou tentando, mas ainda não consigo, e para poucas pessoas, o que é que você falaria para essas pessoas que não conhecem o curso, o que você aconselha que faça, não aconselha que faça, qual a sua palavra? Olha, aconselho, como dizem aí, como os mocinhos, a moçadinha diz, eu super aconselho, porque é um curso dinâmico, a professora é ótima, tem uma didática excelente, esclarece muitas dúvidas, você tira, você tira o medo da gente, de repente, ai, se eu fizer isso, o que vai acontecer, meu Deus, nossa, então, se você, você que está me ouvindo agora, está pensando em, ainda, e, ah, faço, se não faço, não tenha dúvidas, faça, eu digo, de carteirinha, você não vai se arrepender, aliás, se tivesse uma extensão, eu já estaria inscrita nessa extensão do curso da Marília, porque é fantástico, é sensacional, vale a pena mesmo, nota 10. Sandra, muito obrigada pela entrevista, agradeço demais, foi um prazer enorme te conhecer e te ter nessa turma, e a gente ainda vai se ver muito por aí, eu vou para São Paulo, a gente vai se encontrar, com certeza, e, mais uma vez, muito obrigada, um grande beijo, uma excelente noite para você. Obrigada para você também, um super beijo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.